E aí, rapaziada, com vocês? Estão anos de boas, velho! A gente tá aqui no cenário POSLIFE, tá todo o cenário ainda de um estúdio ligado, todas as informações. Você vai dar uma olhadinha ali no Reddit pra ver se tem um banco de novidades? Nesse vídeo que vocês estão prestes a assistir, eu vou trazer vocês um pouco pra nossa experiência com a Brasil Game Show 2022. Pra quem não sabe, a Brasil Game Show é o maior evento de games da América Latina e acontece aqui no Expo Center Norte em São Paulo de 6 a 12 de outubro. Imagino que seja uma experiência bem legal, porque a gente vai junto com o Belmonte, vai ter uma porrada de gente lá. Vou levar vocês pra essa experiência, deixa o like aí se vocês gostarem do vídeo, esse vai ser o nosso primeiro experimento de um possível vlog. E logo mais a gente vai ter um outro vlog. Serão três vlogs nesse ano, um em outubro, o outro em novembro e o outro em dezembro. Mas eu não posso falar qual que vai ser o de dezembro nem o de novembro, por motivos confidenciais. Mas enfim, eu acho que vocês vão gostar do vídeo, então vem comigo. E agora sim, estamos chegando, vai ser mais uma situação portuguesa, Tietê, que é a mais próxima da Brasil Game Show, né? Do Expo Center Marte. Estou um pouco atrasado, como sempre. Estava conferindo a revelação do novo no Esforço Pigeon Bound, que inclusive tá bem legal. Tem até a participação do Expo Lock, na BMW, customizada deles. Mas enfim, eu tenho que chegar logo, porque três horas tem o Meet & Reach pra encontrar vocês, com o Meli e com o Retalha. E digamos que eu estou dependendo de Uber agora. Mas tem um sistema aqui de shuttle, de ônibus, que a Brasil Game Show tem, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, estamos chegando, agora é certo. E chegando lá, eu mostro pra vocês as novidades, mano, se liga. E chegamos na Brasília Game Show, como vocês podem imaginar. A gente já encontrou o Uca, Uca, você gravar aí por gente, beleza? Pra quem assiste as lives sabe quem ele é. Meu Deus! Uca do céu! Não joga o Vestiglass, pelo amor de Deus. Meu Deus, mano, para, 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 para. Meus olhos. Que que tá com a Tocena, velho? Não, não, Uca, Uca, para, para. Mano, esse é o pior Glass ter. Mas ó, fica uma dica. Pra quem vem aqui como imprensa, como criador de conteúdo, é muito interessante você imprimir a sua credencial. Chega aqui e pegar o porta credencial, porque já agiliza, porque velho, é muita gente. Isso é dia seis, né? Dia seis é só gente plebe, como Belmonte, e também criador de conteúdo, então. E o Uca, ele é um burro, Uca. Se gravar novamente, por favor. Ele não entende. Ele chega na Brasília Game Show e ele não compra ingresso pra entrar. Eu sei que ele vai ficar com um stalker safado aqui, esperando todo mundo passar aqui de fora. É isso. E esse atalegésimo tem uma porrada de estande aqui. Tem coisa de 10, tem Hyper S, só que uma das que não tem, tipo, não tem pod, não tem Xbox, tem Ubisoft, só que, mas para a informação para a gente, mesmo tendo um estande próprio, a Ubisoft está com uma presença incrível aqui dentro, velho. São mais de 100 games, alguma coisa de 5 games no Ubisoft. Então, por exemplo, aqui na Playstation tem um assunto de Mirage, eu acho que na Nintendo, tem um outro joguinho lá que é o Mario, o Graves, não sei porra, uma porrada de estande, tem alguns jogos, claro, o R6 está na FAST, na DEL e na WB, se eu quiser. E em algumas FAST tem um bônus, tal, nada de R6, mas, deixa a informação pra vocês. Tati, entramos aqui no estande da Twitch, pra quem não conhece o Barbie Erick, eu não me navegava na Rundle. Mano, aqui dentro do estande da Twitch, está rolando um Comings e Bebs, deixa eu mostrar pra vocês o Black Firing, tá rolando um Comings e Bebs, mano, loungezinho, um monte de jogo. Eu não esperava encontrar gente famosa, só tem Rundle aqui dentro, tem um pão, mano. Com o Australiano com salame, queijo, prata e maionese. Olha, Jace, pra mostrar, tem um pãozinho aqui, pão australiano. É tudo igual? Não, esse daqui é pão de parmesão, salchicha, maionese e batata palha. Mas... Tá, esse daqui não é nenhum pão, vamos combinar. Ó, vamos combinar que esse daqui não é um pão, mas tem vários, mano, muito louco. Tudo fornecido por Hellman, aí tem um monte de experiência, um monte de joguinho, mano, muito massa, muito massa. Jace, tem uma informação muito interessante que tem aqui na Brasil Game Show, que é os negócios de bateria. Você basicamente vai abrir a sua câmera. Certo. Com a câmera aberta, você vai pra algum desses dois QR codes, dependendo do seu celular. Reparem que eu só perguntei o que que era, ele tá explicando como faz o processo, mas enfim. Você vai abrir o aplicativo da Rianco, você vai criar sua conta, vai cadastrar o seu cartão e vai alugar um. Apontando pra cá, você vai clicar sim, vai carregar e vai me liberar um desses powerbanks. Muda a luzinha, alguma coisa? Ah, ele faz tipo um... Gostei, gostei. Aí quem tiver Android, iPhone, tem uma porrada de mimizinho aqui. USB-C, USB tipo B, lightning, tem tudo. Rapaziada, eu tô tentando barganhar pra entrar na Ubisoft Brasil, eu tava tentando com o Damon. E se me colocar no lugar do Léo Bianchi, nem dá pra dizer nisso. Ah não, o peso é o mesmo. Não, é quase igual a opção da minha, é quase igual. Ah, eu no lugar do Bianchi... Irmão, eu tiro o trabalho dele. Vocês não acham? Acho, acho. Vai no investimento pro garoto que eu vou pagar, não sou ele. Pra mais dicas, siga o dia seguinte. Tem uma coisa que a BGS tem demais, mano, é venda de roupa, velho. Tanto Lao, o time BR, tem muita coisa. A Lao, inclusive, que ela postou, mano, que eles foram roubados, sabia? Deve ser um monte. Oxi. Tinha um caminhão com um monte de carga vindo e eles postaram o nosso inteiro, velho. Roubaram o negócio. Provavelmente nem tem uma espécie de salar de tanto que os caras estão na mão. Loucura, velho. É tanto criador de conteúdo, que tem vídeo que você nem imaginar ver aquilo. Alguro vai vir, sabe? Saber é? Em pleno 2022. O cara não sabia. Oi? É, o Elon Musk tá construindo um foguete, hein? Ano da Copa? Ano da Copa, velho. Enfim, vamos pra alegria. Inclusive, a Liquid veio bastante forte nessa Brasil Game Show. Além de estar em uma lojinha lá com algumas roupas deles, tem uma sessão Marvel lá com um Homem-Aranha gigantesco muito louco. É de longe um dos stands mais bonitos do evento. E até umas experiências diferentes com VR, Stray, diversos jogos lá no stand deles by Alienware. E claro que eu não perdi tempo de eu fui testar aquele cockpit delay pra mostrar o prodígio das pistas, né? Música Rapaziada, conseguimos encontrar o garoto Hayashi. Depois de duas, quatro horas. E eu só quero que ele vá embora. Por que você botou no R6? Mas é sério, teve algum tipo de gol, caralho. Eu não enjoei. É isso. Eu acho que eu compro a caralho. Eu acho que ele tem um jogo parecido. Joguei bastante quando lançou. Eu não sou um cara que consegue ficar muitos meses jogando a mesma coisa. Ah, mas o COD? Não, é uma COD. O COD é diferente. COD é exceção. Mas o que me desanima de voltar é ter ficado muito tempo abastado e hoje eu não sabia nada. Eu não conhecia os marcos. Não conhecia nada. É isso aí. Mas eu sou meio ruim com o COD. Nem que você joga no MW2. E eu não acho que é o MW2 2019. É realmente a mesma coisa ou eu sou meio ruim? Não, é próximo. Então porque é de fato um MW2, tá ligado? Ele faz fusão nova. Mas ele tem suas novidades. Dada a diferença que tem de COD pra COD, né? A diferença desse ano pra do MW2 2019 não é muito abaixo. Não tem nada assim. O primeiro dia inclusive de BGS ele é sempre mais vazio. Então dá pra aproveitar bastante algumas coisas. Como por exemplo, colada na Twitch tem uma experiência Amazon. Onde você participa da experiência e ganha prêmios como TVs, HDs e muito mais. O stand da Legion parece até uma balada, cara. Tá todo mundo sempre dançando, eles tem um DJ próprio. Um dragão sinistro com uma porrada de brindes pra quem visitar o stand. No stand da Fury tem um R6 rolando. O pessoal da fábrica tava jogando por lá. E por incrível que pareça, não tinha duas máquinas só rodando R6 físico mesmo. Já que na WD, por exemplo, tá rodando R6 mobile nas máquinas. Mas ainda na Fury tem Mortal Kombat, FIFA e alguns outros jogos também. E tem um corredor dedicado às produtoras com jogos indies pra quem quiser conhecer um pouquinho mais o potencial dos nossos devs brasileiros. E em outros stands, como Samsung, tem Forza e mais jogos Xbox pra galera que quiser testar tudo em qualidade máxima. Inclusive tem cosplayers de todo o universo geek pelo evento. Cosplays muito bem feitos, por sinal. E até competição dos melhores cosplays produzidos, pra vocês terem noção. Além de alguns campeonatos de esportes, tem vários podcasts rolando por lá como o Grozelia Talk do Gordox e do Muca, por exemplo. E fica o recado. Na segunda-feira, no dia 10 de evento, a gente vai estar no stand da Logitech pra acompanhar ali uma show match de Rainbow Six. E ainda vai ter uma outra participação especial em outro stand também na segunda-feira que eu recomendo vocês darem uma olhada lá no Instagram. O projeto já escureceu pra dar um recado. Pra quem vem de condução, como eu, a BGS tem um sistema de shuttle de ônibus que a gente leva do evento até o terminal da Portuguesa GD, a situação mais próxima daqui. E também, eles trazem a Portuguesa GD até o evento. Então, vamos gastar com um número de estacionamento aos 40, 50 reais. Tem uma alternativa bem legal. Você entra ali no estacionamento, procura algum ônibus da BGS. É até legal se informar pra você não ser sequestrado antes. Mas tem como você pegar esse result de ônibus que é adiado um pouquinho a vida. Então, fica essa dica aí que é bem valiosa. Caraca, essa está muito valiosa. Mas é isso. Fica a dica. Uma das coisas mais legais que tem na BGS são os brindes. Vou atrás dos brindes. Isso daqui é muito legal. Sério. E o garoto belgas fez a boa. Um fronzen de mango. Mango louco, sei lá o que que é isso. Um negocinho aqui pra gente comer um... Fica leve, né? Coisa bela. Alegria. Alegria. E terminamos o primeiro dia de Brasil Game Show. A ideia desse vídeo é só mostrar o que aconteceu hoje, dia 6, né? Que é o dia de imprensa, o dia fechado. Pra quem quiser continuar acompanhando, me siga lá no Instagram. Eu vou postar as notificações por lá. Sempre aviso quando tem live, um monte de coisa. Vale a pena vocês seguirem por lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do formato, comenta bastante. Deixa o like. Bem blogueirinho 2012. Que daí dá pra ter um pouco de base. Estamos aqui na Explosição Internacional. Vamos continuar aqui por mais quatro dias e... Tudo nosso. Tchau. Até sábado, rapaziada. Que eles vão subir aonde? No Instagram. Sim, sim, sim. Vocês vão poder acompanhar a gente pelo Instagram do IGC. Sim, sim, sim. Twitter também? Sim, sim. Qual é o Twitter? E o seu Instagram? E o seu Instagram? É isso, rapaziada. Beijão. See you creating. É isso, rapaziada. Beijão. See you creating. Tchau, tchau.